Pô, eu marquei aqui a Birmaio de 90 mil inscritos, ninguém apareceu, cara. É muito triste isso, né? Olha! Agora eu vou explicar as regras da Birmaio pra vocês, ok? Tem pessoas que já são experientes em Birmaio. Então é o seguinte, meu pessoal. A Birmaio funciona assim. É o seguinte, você vai virar uma cerveja, E você vai virar uma cerveja, E daí você corre 400 metros, Vem aqui, bebe outra cerveja, Corre mais 400 metros, E daí você vai fazer isso quatro vezes, são quatro cervejas, quatro voltas de 400 metros. E daí tem o seguinte, se você vomitar, você tem uma volta de punição, não precisa beber a cerveja opcional. Ah, então é o seguinte, você vai abrir a cerveja aqui, Daí você vai andando até aquela parte dali, Então é o seguinte, você vai virar uma cerveja, Mas o meu corpo vai virar uma cerveja e vai virar uma cerveja. Ok! Daí começa tudo, vocês entenderam? Em japonês ficou melhor, né? Pra entender. Ficou mais claro, ficou mais claro! Vamos separar então as baterias, a gente pode fazer baterias agora, como temos três mesas. Eu acho que dá pra ir todo mundo, será que dá pra ir todo mundo? Não, dá pra fazer duas baterias, né? Quantas pessoas vão correr? Quem vai correr, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... O senhor vai correr? Claro! É isso aí, vambora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte... Dez pessoas por bateria. Duas baterias de dez pessoas. A gente mata isso rapidinho. Atenção! É uma coisa muito importante, uma instrução muito importante. Quem souber da arte do arroto, corre bem, Abir Maia. Quem não souber arrotar, vai sofrer. Como é que arrota? Ah, eu não sei explicar isso aí. Isso é uma coisa que a gente aprende com a vida. Quem vai correr, quem vai correr? Eu sou o Niche e sou de São Paulo. Wagner Paulínia. Luciana Campinas. Carolina Rio Grande do Sul. Bete Campinas. Antônio Campinas. Daniel Trabir Pirituba. Luizago Jundiaí. Alexandre Jundiaí. Rafael Jundiaí. Alguém mais? Não, é isso aí, né? Então, vambora! Olha! 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 O carro foi o último a sair e já tá... Olha! Olha! Aqui tudo bem! O cara quer te pegar, mano! Já era um pouco de chupo na sua frente que você não vai pegar nunca, velho! Bora! Segunda cerveja tá bom! Ih, olha o cara, mano! O cara ficou nervoso, velho! Olha só! Nossa! Que sede! Vai! 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 Bora! Não sei avotar! Ensina! Preciso avotar! Não sei! Calma! Gostou de ver! Eu ainda tô aqui! Esse aqui é o outro da espia maior! Olha! Vai! Vem! 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 Já! Corrida no ar! Já é assim? O cara tá ficando profício nessas coisas! O cara tá ficando profício nessas coisas! Pô, ele passou um louco! O que você achou aqui? O cara tá treinado, bicho! É fácil! É, não! Eu acho que eu não vou! Por favor! Eu acho que eu não vou arregar! Vai, Polônia! Vai, Pirituba! Agora tá fácil! Não, tá horrível! É a última! É a última! Ah, então vai! Ah, vai! A última! Olha aqui! Olha que beleza! Prepara! 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 Esse cabal da esposa dele vai dar uma gorfada, meu irmão! Aqui, ó! Tchum tchum tchum! Bora, 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 bora! Último! Vamos alinhar aqui em segunda bateria! Faz favor, alinhamento! Então, vamos lá! Apresentação! Nome e cidade! Diego Jundiaí! Camila de Pirituba! Kalex de São Paulo! Pacheco Sorocaba! Marcelo Zasco! Sérgio Rocha Careca de Jundiaí! E aí, eu sou o Yoko Yama! Eu vou te pedir! 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 Nilson Jundiaí! Leonardo Varda Paulista! Essa camiseta é linda! Lucas Jundiaí! Rodrigo Jundiaí! Ok, atenção! Atenção, alinhamento! O GPS está ligado! Atenção, abre, abre, abre! Aaaaah! Prepara! Vai! Ele abriu antecipadamente! Não vale, hein! Não podia ter a banha correndo, hein! Ele está bebendo cerveja a zero! Abriu antes! Está tudo errado aqui! A primeira sempre é mais fácil! A primeira é fácil! A primeira é fácil! A primeira é fácil! Olha que beleza! Esse é um grande representante da Bermar! Traz até biscoito de porvilho! Fácil! 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 Atenção! Cerveja a zero dominando essa bateria! Cerveja a zero! É para correr! É para correr, não é para trotar! É para correr! É para correr! Como sempre, uma decepção! Até o Alê Singapura! Está indo melhor que você aqui! O Alê Singapura! O Alê Singapura! Ele morou em Singapura. Antes que eu corria, agora nem isso. Esse cara tava com mim na corrida. Só um detalhe, eu tô há quatro meses sem correr, tá? Mas é que essa camisa que você tá de respeito, companheiro. Essa camisa que você tá usando exige respeito aqui, ó. All Blacks! Vai, Corinthians! Bebe, 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 bebe. Vai, bebe! Vamos, 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 vamos! Bora, bora! É fácil falar quando tá de fora. Essa turma é boa, hein? Vou terminar a terceira logo. Vai, Corinthians! Como assim você quer morrer? É porque eu tô correndo, então eu estou mocheio. E essa cerveja não vale a pena. Cerveja zero, escolher cerveja errada, companheiro. Não, mas eu precisava testar, você já fez isso também. Eu fiz, mas eu me decepcionei. Então, eu precisava saber como é que é. Precisava me tomar como exemplo. Ah, você tá me enrolando. Chegou o vencedor, o vencedor! Isso não é um vencedor com méritos porque a cerveja era sem álcool. Não, eu tomei uma boda, mas eu tomei uma boda. Segundo colocado! Vai, Camila! Nishi, olha pra você, Nishi. Aqui, olha. Eu estou decepcionado que o senhor não se juntou a gente aqui, viu? Eu estava junto aí, você aqui não me enxergou. Ele foi tão rápido que eu nem vi. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Meu amigo, olha só a condição. Olha só, lotamos. Nunca aconteceu isso na Beer Mile. Aqui é lotar de cerveja e negócio. Por favor, mostra aí, Nishi, Zaki. Tem a Eisenbahn. Caralho. Tem piston head, velho! Tem a Tei, tá aí, pava zero. Acabou aqui a Beer Mile. Você também, Nishi? Você bebeu cerveja zero? Você está... Estou tomando água zero agora. Água zero? É. Obrigado para quem assistiu até agora. Se você já foi um dia lá para... Qual o país que esse cara está morando? É a Suécia. Se você já morou em Singapura, você dá um like, olha. Você dá um like para esse cara que já morou em Singapura. Dá um like no vídeo se você não é inscrito no canal, por favor. Se inscreve, é muito importante. Tem um lugarzinho aqui que você clica. O que acontece se você clica nesse lugar? Faz clique. É, faz clique e você recebe uma notificação toda vez. É um sininho lá. Você recebe uma notificação toda vez que a gente subiu um vídeo novo aí para o canal. É, é o bode. O bode? É, o bode faz assim. Plim, plim. Ok. Obrigado. Se você já assistiu o vídeo até agora, muito obrigado e até a próxima.